Saúde Brasil apresenta 5 dicas para diminuir o tempo em comportamento sedentário. Manter o corpo em movimento é sempre bom. Por isso, vou te dar 5 dicas ótimas para aproveitar melhor aquele tempo em que gastamos pouca energia. Dica 1. Se você permanece sentado por longos períodos de tempo, levante-se para buscar água a cada 1 hora. Dica 2. Evite ficar parado na mesma posição enquanto mexe no celular ou vê televisão. Dica 3. Se você costura ou faz bordado por longos períodos, alterne com atividades que movimentem mais o corpo. Dica 4. Busque ficar em pé enquanto fala ao telefone. Dica 5. Tente se movimentar mais quando estiver sentado ou deitado. Mexa os braços, os pés, as pernas, os ombros, punhos e dedos. Reduza seu tempo em comportamento sedentário. Você vai ver que faz diferença. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.